Lá vai o Fred Perdeu a bola, mas recuperou, obrigou o Fred Entrou na área, pode marcar, bateu de novo GOOOOOOOL Fred, o estreante, Fred Toca rapidinho, Ronaldinho Daúcho, a bola passou, sobrou na frente, Fred entrou na área, bateu para o gol GOOOOOOOL Para cobrança o Ponca, ele levanta essa bola fechada, olha o toque e o gol Fred faz mais um gol em sua estreia agora com o Fluminense Devolveu com o Rabinho, cruzamento aqui, bolou para o Patrick Olha o Fred, vai fazer o gol de empate Como o Fred tem estrela Em todas as estreias da sua carreira, ele marcou o gol Com a camisa do Clube Atlético Mineiro, não foi diferente